Bem-vindos, pessoal, ao nosso novo vídeo e hoje o nosso papo continua ali naquela linha de não ganho dinheiro com confeitaria. Você tá com esse problema? Tá trabalhando? Não tá ganhando dinheiro? Tem alguma coisa que não tá encaixando e você não sabe muito bem o que quer? Então eu vou te dar mais algumas ideias hoje pra ver se eu consigo abrir a sua mente, talvez fazer você entender o que você pode estar fazendo de errado nesse caminho aí. Então só pra te falar, eu sou Verifragoso, já realizei 2.065 casamentos, é muita coisa, eu tenho muita experiência de mercado, já fiz muitas festas e venho nesse vídeo conversar com você um pouquinho sobre o seu negócio. Quem trabalha com confeitaria, muitas de vocês, eu acho que até posso arriscar dizer que a grande maioria de vocês trabalham em casa. Fato de trabalhar em casa não tem problema nenhum, eu comecei em casa, fiquei em casa por um ano até começar a sair. Mas o que que fez eu poder sair de casa? O que que fez eu poder investir em alugar um imóvel e começar um local fora da casa, né? Porque a gente sabe que isso implica em custo. Então aí eu acho que começa a grande diferenciação da pessoa que não ganha dinheiro pra pessoa que ganha dinheiro. Primeira coisa que eu fiz foi encarar esse negócio de confeitaria como um trabalho, como um negócio e não como um hobby. E eu acho que o maior erro das pessoas é encarar como um hobby. Tipo, ai que lindo, só faço bolos lindos, mas assim, acaba que não se preocupa em efetivamente avaliar um negócio como um negócio. E eu sempre tive isso na cabeça, desde o começo, porque meu pai falava muito pra mim. Falava assim, filha, você tá começando um negócio, você veja esse negócio como um negócio, senão vai virar uma brincadeira. E eu vi que outras pessoas começaram na mesma época, não cresceram porque não conseguiram ter essa visão. Um negócio exige um tripé, que a gente já conversou, mas pra quem tá chegando agora e tá me conhecendo agora, é um tripé que é o seguinte, marketing, financeiro e produção. Então, claro, você tem que ter um produto bom, com uma qualidade boa, uma apresentação boa, mas isso é só uma parte do teu negócio. As outras duas partes são o marketing e a finança. E a gente esquece muito disso, e isso é muito importante. Então a gente vai começar a conversar sobre algumas características da pessoa que vê o seu negócio como um negócio e da pessoa que vê o seu negócio como um hobby. E se você quiser se manter no mundo do hobby, tá tudo bem. Mas se você quiser começar a ganhar dinheiro, você vai ter que começar a mudar a sua visão pra entrar no mundo dos negócios. Então a primeira coisa que o hobby faz é ele não ter meta. Tipo, ele deixa a vida levar ele. Vamos lá, o que vier veio, o que foi não foi, né? Isso é não ter metas. Quando a gente não tem metas, a gente vai, né? Tipo, ah, um dia entrou uma encomenda, que ótimo, outro dia não entrou. Puxa vida, né? Que droga, não tenho dinheiro. Mas assim, a gente não tem meta, a gente não tem objetivo. Eu comecei na casa da minha mãe, trabalhando na cozinha da casa dela, que era a minha casa porque eu morava lá ainda. E eu tinha como meta, em um ano, eu saí dali. A gente saiu antes, a gente saiu dali com nove meses. Fomos pra um lugar chiquérrimo, enorme, de jeito nenhum. O primeiro imóvel que eu aluguei, ele tinha 12 metros quadrados. Na verdade, eu fiquei na casa da minha mãe por mais um ano, atendendo as noivas na sala da casa dela, mas a cozinha já não era mais na casa dela. A cozinha ficou separada. Foi como eu pude fazer naquele primeiro momento. Mas daí eu coloquei uma nova meta na minha vida, que eu iria sair dali e ia colocar a cozinha e o atendimento em um único espaço. E aí eu trabalhei pra que essa meta fosse atingida, o que levou mais quase um ano. E depois eu fiquei nesse primeiro imóvel que eu aluguei, que era extremamente simples. Não tinha nada de bonito, eu não tinha dinheiro pra ser bonito. Quando eu me mudei pra casa, que a gente alugou a casa, que a gente pegou a chave, tinha barata, 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 barata. Meu Deus do céu, a gente não podia nem levar os móveis, porque como é que eu ia trabalhar com comida com tanta barata? Eu tive que mandar detetizar quatro vezes, três ou quatro vezes, antes de poder colocar lá dentro as nossas coisas. Tamanho era o negócio, assim, era simplíssimo. E a gente ficou ali por mais ou menos dois anos. Aí, desde lá, eu já tinha a meta de sair pro imóvel melhor. E daí, dois anos depois, eu consegui ir pro imóvel melhor. Fiquei dois anos nesse imóvel e daí precisei sair, porque o dono pediu o imóvel e meus planos eram ficar ali por pelo menos mais dois anos. E eu tive que sair com dois, eu queria ter ficado quatro. E aí, a gente está no imóvel que está hoje. E cada imóvel que a gente vinha, a gente programava uma forma de fazer ele ser melhor, mais adaptado, mais bonito. Hoje, meu imóvel é chiquérrimo e lindo? Não é, mas ele é muito melhor do que já foi. E se for pra ser bem sincera com você, eu não quero que ele seja chiquérrimo e lindo. Ele está bom, ele está na medida. Ele é bonito, ele é confortável, ele é agradável, mas ele não é luxuoso demais. E por que eu não quero imóvel luxuoso? Faz parte do meu plano de meta. Pra mim, não é interessante atingir a classe A+. Eu prefiro atingir a classe A e B. Classe que tem o dinheiro, mas que não é extremamente luxuosa. Por que eu prefiro atingir esse público? Porque tem mais noivas nesse público. Tem mais demanda. Então, tá bom. Na classe A+, talvez eu ganhasse mais por festa. Mas, por outro lado, eu teria menos festas. Então, foi uma questão estratégica do meu negócio. Então, eu não quero assustar a noiva. Eu não quero que ela chegue aqui e ela pense, meu Deus do céu, nunca vou conseguir pagar ela. Ela já nem me ouve, porque ela está pensando desde o começo que ela não vai conseguir fechar comigo. Então, tudo isso são técnicas que eu passei a utilizar. Quem tem um negócio, ao contrário da pessoa que tem um hobby, né? Então, a pessoa que tem um hobby, ela para e olha pro seu negócio sem metas nenhuma. Ela vai deixando a vida levar. Quem tem um negócio, por outro lado, ela já tem uma visão diferente. Ela busca sair da zona de conforto. Então, se você está achando que você precisa ganhar dinheiro com o teu negócio, você vai ter que sair da tua zona de conforto. Mas, com um pouco de prudência, tá? Não é assim, tipo, ah, vou sair da zona de conforto para poder comprar uma kit made da mais cara, importada toda ação, né? Da mais cara, que custa 10 mil reais, porque ela é muito linda e eu acho que isso é sair da zona de conforto. Esquece, isso não é sair da zona de conforto, não. Então, sair da zona de conforto é estabelecer metas que não são tão confortáveis, mas que vai fazer você precisar correr atrás delas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ainda nesse vídeo. A segunda coisa que é comum em quem tem um hobby e não é comum em quem tem um negócio é priorizar tarefas fáceis. Por exemplo, pra uma confeiteira é fácil fazer bolo. Depende da complexidade, mas o bolo tá na nossa zona de conforto. Mas não é fácil fazer gestão de RH, não é fácil cuidar de finanças, não é fácil. Então, a pessoa que tem um hobby, ela busca só as tarefas fáceis. A pessoa que tem um negócio, ela foca em resultado. Pra eu poder ter uma renda mensal de 20 mil reais, então eu tenho que focar em vender X. Porque eu vou gastar mais tanto, eu vou pagar funcionário e tudo mais. Isso é meta, isso é foco em resultado. E o cara que cuida de negócio não para até chegar lá. E ele não vai parar, ele não vai simplesmente falar eu quero e vai ficar parado. Não, ele vai andar em direção. Ele vai entender qual que é o passo a passo que ele precisa percorrer pra chegar lá. Porque eu não vou chegar daqui, daqui de onde eu tô sentada até agora, até ali embaixo a minha cozinha. Eu não vou chegar lá se eu ficar parada. Eu vou ter que dar um primeiro passo e depois um segundo passo. E talvez eu leve uns 20 passos pra chegar lá. Mas são 20 passos que eu tenho que percorrer. Da mesma forma é no seu negócio. Você quer chegar lá, você tem que saber primeiro aonde você quer chegar. Pra chegar lá, você vai chegar numa... Não, você vai ter que dar um passo. Depois mais um passo. Então você tem que entender o teu negócio de um modo geral. E ver quais são esses passos pra você poder andar e percorrer o caminho correto pra chegar até lá. A cada alguns meses eu lanço um curso completo que eu tenho. E esse curso tem esse passo a passo. Mas você pode descobrir sozinha também. Então você não precisa ficar dependendo do meu curso. Mas aí é bom que tá mastigadinho. Tem tudo que eu já errei e acertei pra chegar lá. Outra coisa também. A pessoa que tem um hobby, ela não se compromete emocionalmente. Ela vai pra casa, ela desliga a cabeça. Ela vai, ela faz o que ela quiser. Ela relaxa no final de semana. Se ela tiver que viajar uma semana, tá tudo bem. Se ela esquecer uma encomenda de cliente, ela vai falar Ixi, puxa vida, esqueci, desculpe aí. Ou ela vai dizer assim, a noiva vai casar às quatro da tarde. Ah, mas se eu chegar às três e meia, tá tudo bem. Ou chegar enquanto a noiva já tá casando. Ela não tem um comprometimento emocional. Já a pessoa focada em negócio, ela tem. Porque ela sabe que esse comprometimento emocional vai fazer toda a diferença. Então, por exemplo, nesses dois mil e sessenta e nove, sessenta e cinco. Já esqueci. Mas dois mil e sessenta eventos, pelo menos, que eu já realizei. Nessa quantidade de eventos, eu posso te dizer com toda a segurança do mundo que eu nunca atrasei uma festa. Todos os casamentos foram entregues com, pelo menos, mais de uma hora de antecedência. Porque é uma coisa da qual eu me comprometo emocionalmente. Eu coloco uma responsabilidade nos meus ombros muito grande porque eu sei que pra aquela noiva, independente se era uma festa de cinquenta convidados ou de quinhentos convidados, pra ela aquilo era muito importante. Então, é muito importante você se comprometer emocionalmente com o teu negócio pra que você garanta que cada etapa do que você tá vendendo seja entregue de forma perfeita. Isso é essencial, tá? Outra coisa também. Quem tem isso como hobby, não separa profissional do pessoal. Mas, poxa, não faz sentido. Você acabou de falar que comprometimento emocional não tem e daí não separa. É bem isso mesmo. Especialmente quando a gente fala de parte de finanças. Então, recebe cinquenta reais de um bolo, compra o pão pra casa, recebe cinquenta reais de um docinho, vai lá e paga material da escola do filho e assim por diante. Quando a gente trabalha desse jeito, a gente passa a ter um negócio misturado. Você nunca vai saber quanto você ganhou do dinheiro. Você nunca vai saber se teve lucro ou não teve. Se trabalhou só por trabalhar ou não. Então, assim, tem que separar. Você tem que ter uma conta no banco da pessoa, empresa, outra conta no banco sua. Ah, Veri, mas eu não tenho CNPJ ainda. Eu durante um ano também não tive. Um ano, um ano e meio quase. Eu não tive CNPJ. Mesmo assim, as nossas contas eram separadas. Eu abri uma conta. Eu tinha, por exemplo, eu não lembro os bancos há doze anos atrás, mas eu acho que eu tinha uma conta no Santander e eu abri uma conta na Caixa. E aí eu separei as coisas. Deixei totalmente separado. Eu usava o dinheiro da conta da empresa para pagar os meus novos investimentos na minha empresa nova, que estava começando e não tinha muito dinheiro. E aí, dali eu tirava o meu salário. Um pouquinho por mês, porque eu comecei tirando muito pouquinho por mês. Então, a gente vai fazendo um passo a passo devagarinho, mas sempre mantendo separado. E eu criei esse hábito tão fortemente que hoje eu não compro um pão para casa com o dinheiro da empresa. Eu tenho o meu salário. Engraçado, né? Eu falar isso, que eu tenho o meu salário dentro da minha empresa. Mas eu tenho o meu salário. Eu recebo o meu salário no dia 5 como os meus funcionários. Eles recebem e eu recebo. Se eu tiver que atrasar o salário de alguém, eu atraso o meu. Eu pago deles e o meu vem lá, às vezes, no dia 10. Mas eu tenho uma prioridade, que é o meu salário. Depois que eu paguei meu salário, aí, se sobrar, depois de pagar todas as contas, aí, ah, sobrou 10 mil, 5 mil. Ah, então vamos ver. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Esse dinheiro eu vou colocar na poupança para poder render e comprar uma maquinária nova para a empresa. Esse dinheiro eu vou dividir, colocar um pouco para mim, um pouco para minha mãe, que é minha sócia. Minha mãe é sócia falada, né? No papel, a empresa só é minha, mas ela ganha 50% de todos os lucros. Então, a gente trabalha sempre dessa forma, sempre focando em ter resultados, em ter rentabilidade. E aí, o meu dinheiro de casa é meu. O meu salário serve para pagar o meu aluguel, o meu carro, a escola do meu filho, as minhas coisas. Agora, o dinheiro da empresa é outra coisa. E eu não misturo. E quando acontece, porque já aconteceu muitas vezes, da empresa estar bem, tá? A empresa está lá com 30, 40 mil em conta, em caixa, e eu estar com a minha conta no vermelho, estourada, porque eu não fui responsável nas minhas contas pessoa física, mas eu não misturo e eu não vou pegar da empresa. Aí, às vezes, a empresa me salvava fazendo uma divisão de lucro, se fosse o caso. Quando dava, porque às vezes não dava. Então, depende também da situação, tá? Outra coisa muito importante é que o dono de um negócio sabe aonde ele quer chegar. Ele tem que saber. Você tem que olhar para o teu negócio e pensar assim, olha, hoje eu estou aqui. Daqui a um ano, eu quero estar fazendo uma festa por final de semana. Daqui a três anos, eu quero estar fazendo duas festas por final de semana. Daqui a cinco anos, eu quero ser referência das melhores confeiteiras da minha cidade. E daqui a dez anos, eu vou ser seguramente a primeira opção na cabeça das pessoas. É uma meta progressiva. Você não pode começar hoje a tua encomenda e dizer assim, ah, eu quero amanhã ser a melhor confeiteira da minha cidade. Você não vai, porque tem um passo a passo para ser seguido. Você não tem como teletransportar de um lado para o outro, né? Então, você vai seguindo um passo a passo. E pode ser que você planeje que isso aconteça em dez anos, mas pode ser que leve cinco. Pode ser que você planeje que leve dez, mas talvez leve quinze. Também vai depender das circunstâncias da vida e também do quanto você se dedicou a focar no passo a passo. Porque muitas vezes a gente se foca na receita. A gente se foca na produção, a gente se foca na cozinha e esquece do resto. E aí, esse resto é importante. Você pegar um papel, deixa eu ver aqui, né? Até eu tenho aqui para te mostrar. Deixa eu ver quem foram as clientes que entraram comigo esses dias atrás. Ah, então essa daqui vai casar no dia tal. Deixa eu mandar uma mensagem para ela. Oi, você olhou meu cardápio? É tarefa de casa. É tarefa de casa para atrair aquele cliente, para fazer aquele cliente querer chegar até você. Então, isso tudo acaba se tornando uma coisa extremamente importante. Outra coisa que para mim é essencial e essa daí, gente, não tem desculpa. Para mim é a coisa que mais diferencia o cara que é o hobby e o cara do negócio. O cara do hobby, ele não se foca em vendas. Ele, inclusive, esquece de fazer a venda. Ele se preocupa com a arte. Então, se entra no Instagram dele, é a coisa mais linda. Tem um bolo lindo, tem uma imagem linda, tem uma foto perfeita, tem uma produção maravilhosa, tem uma... Nossa, o negócio é top. Mas o cara não se foca em vendas. Aí ele não vai ganhar dinheiro, porque o negócio não é auto-vendável. A venda, ela é um feedback ali. Você vai, o cliente vem, você troca, você vai, você vai... E aí que as coisas vão acontecer conforme você tenha esse contato com o cliente. Especialmente no mercado de casamentos, que não é uma encomenda de 100 reais. Em média, um casamento custa 3 mil reais. Tem menores, tem maiores. Mas em média, 3 mil reais. Então, assim, você não está falando de uma venda que a pessoa vai te ver no Instagram, vai gostar e vai comprar. O Instagram é apenas uma etapa das coisas que você tem que fazer para poder atrair aquele cliente. E a principal coisa que você tem que fazer é focar em vendas. E a venda, ela é um monte de coisa. Ela é, desde o marketing mesmo do Instagram, do Facebook, enfim, da parte visual, de postagens, de stories e etc. Ela é também o marketing direcionado, que é aquele marketing de feira, de revista. Quando a gente quer trabalhar com noiva, a gente tem que estar onde a noiva está. Ela não vai adivinhar onde você está. Você tem que aparecer para ela poder te ver. E também o marketing de parceria, que você vai lá atrás, de cerimoniais, de fotógrafos, de pessoas que vão te ajudar a fazer esse evento dar certo. Tudo isso são partes de um processo. Além de tudo, isso não é o suficiente. Porque depois que o cliente chegou até você, você tem que fazer ele fechar com você. E fazer fechar com você engloba técnicas de persuasão, engloba técnicas de atendimento, engloba o passo a passo correto. Porque se você simplesmente jogar um monte de informação na cabeça do cara, o cara não vai fechar. Você tem que ir passando as informações passo a passo, do jeito correto. Tudo isso é uma coisa que se aprende ao longo dos anos. Você pode aprender também comigo nesse curso que eu tenho completo, que eu ensino. Mas mesmo assim, cada um desenvolve o seu. Não existe um certo. Existe o que funciona. Que às vezes o que funciona não é exatamente o que funciona para você. Mas entendendo a cabeça do cliente, entendendo como funciona o processo, fica muito mais fácil. E aí você passa a ter objetivo de vendas. Você sabe que se você tem X reais para gastar, você vai pagar aluguel, você vai pagar funcionário, você vai pagar o chocolate que você comprou e não é barato. E você sabe que você tem que vender tanto. Se torna um negócio, se torna uma obrigação. Você não tem a opção de não vender esse valor. E isso faz toda a diferença. Tenha isso em mente. Porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar a abrir bastante a tua cabeça para te tornar não só uma pessoa que tem prazer em trabalhar com quem trabalha. Você tem que ter prazer. Mas você tem que também ser dono do seu negócio. Dono da sua vida. E parar de desculpa. De ficar jogando a culpa no mercado. Ficar jogando a culpa nos clientes, da concorrência e tudo mais. Que a culpa não é deles, não. Se você não está fechando o suficiente, se você não está ganhando dinheiro o suficiente, pode ter certeza que a culpa é totalmente sua. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, faz o seguinte. Aqui embaixo desse vídeo tem um botãozinho vermelho inscrito inscrever-se. Clica lá, inscreve-se no meu canal. Do lado dele nós temos um botão de sininho. Ativa o sininho pra você saber todas as vezes que entrar um vídeo novo. Além de tudo, eu te espero no meu Instagram. Arroba Verifragoso. Lá todos os dias eu posto stories e coisas do dia a dia pra te ajudar no mercado de doces finos de casamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.